Olá, tudo bem? Já tomou tua água hoje? Sabe como se calcula a quantidade de água que tem que tomar? Então, a maioria das pessoas acredita que são 2 litros de água por dia, mas na verdade não. O cálculo correto são 35 ml por quilo de peso. O que seria isso? Uma pessoa de 80 quilos que precisa de 35 ml por quilo de peso, então 80 vezes 35 ml dão 2 litros e 800. Então, são quase 3 litros para uma pessoa de 80 quilos em 24 horas. Então, agora vai lá e calcula pelo teu peso e depois me conta aqui nos comentários se deu certinho a quantidade que tu já tomou de água por dia. Tchau, tchau!